Na solidão da praia A tarde finda em meu olhar Ao longe ela se anuncia Na poça lenta da poesia No balanço desse mar No balanço Na solidão da praia A tarde finda em meu olhar Ao longe ela se anuncia Na poça lenta da poesia No balanço desse mar No balanço desse mar Olha a poça dela E o sol se põe Só por causa dela E o mar espuma a poesia dela E a areia beija Cada, cada passo dela E a brisa sussurra No ouvido dela Que tudo, tudo louva Louva a poça dela Na poça lenta da poesia Na poça lenta da poesia Proesia dela E a areia beija Cada, cada passo dela Que tudo, tudo louva Louva a poça Nossa O amor Que tudo, tudo, tudo Pode ser Goada Proebo 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 Proebo